Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as medidas que a Ucrânia e a Europa planejam tomar nos próximos meses para tentar reduzir o impacto de uma eventual vitória de Trump e Vance na corrida presidencial nos Estados Unidos. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou o domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. E só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu. Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em um vídeo recente aqui no canal, falei sobre o forte posicionamento anti-Ucrânia de J.D. Vance, o senador que Donald Trump escolheu para ser o seu vice na corrida presidencial nos Estados Unidos. Vance foi um dos senadores que mais se esforçou para barrar a aprovação do pacote de 60,8 bilhões de dólares. E disse em uma entrevista que não se importa com o que poderá acontecer com a Ucrânia na guerra defensiva que trava contra a Rússia. O posicionamento anti-Ucrânia de Vance, associado ao posicionamento pró-Rússia de Trump, que frequentemente também advoga pelo fim do apoio norte-americano à defesa ucraniana, está, segundo algumas fontes, espalhando o pânico, não apenas na Ucrânia, mas também em muitos países europeus, que temem, em caso de vitória de Trump, não apenas o fim dos importantes apoios norte-americanos para a guerra contra a Rússia, mas também o afastamento dos Estados Unidos da Europa e da OTAN. Com isso, podendo servir para incentivar ainda mais Vladimir Putin a continuar espalhando guerras de expansão e conquista pelo leste europeu, como na Geórgia, Moldávia e até mesmo na Armênia. Nos Estados Unidos, o debate legislativo é feito entre o Senado e o Congresso com o presidente, apesar de não atuar diretamente nesse processo, exercendo um papel importante para incentivar ou desincentivar certos projetos e iniciativas de apoio. E foi justamente por incentivo e pressão de Joe Biden que o Congresso, atualmente liderado pelos republicanos, aprovou com um atraso de seis meses o tal pacote de 60,8 bilhões de dólares em ajudas militares para a Ucrânia. Como o Senado está nas mãos dos democratas, o apoio à defesa ucraniana é garantido naquela casa, mas a decisão final depende também do consenso do Congresso. E é por isso que em um cenário de vitória de Trump, com a Casa Branca ocupada por um presidente e um vice-presidente anti-Ucrânia e pró-Rússia, e com um Congresso controlado por republicanos fortemente influenciados por Trump e vence, o Senado, nas mãos dos democratas, muito provavelmente não será capaz de manter os apoios para a defesa ucraniana. Esse pânico, que segundo algumas fontes está tomando conta da Ucrânia e da Europa, está levando ao reforço de uma série de iniciativas que começaram a ser implementadas no final de 2023, e que visam, dentre outras coisas, diminuir a dependência defensiva, tanto da Europa e da Ucrânia, aos Estados Unidos. A primeira grande iniciativa nesse sentido, são os pactos bilaterais de segurança que a Ucrânia está assinando com os países europeus. Através desses pactos, alguns com duração de até 10 anos, a Ucrânia está garantindo um fluxo constante de armas, munições e dinheiro para manter o seu esforço defensivo. Segundo algumas fontes próximas a Kiev, uma das medidas do presidente Zelensky é ampliar a iniciativa desses pactos bilaterais, passando a incluir outras regiões do mundo além da Europa, como Oriente Médio, Ásia e Oceania. E no caso da Europa, diante do risco de afastamento dos Estados Unidos e da redução da presença militar norte-americana na aliança, os países europeus estão acelerando um processo que começou logo em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, com todos os países, sem exceção, aumentando seus investimentos militares. Antes de 2022, menos da metade dos membros europeus da OTAN investiam 2% ou mais do seu PIB na defesa. Mas agora, em 2024, de um total de 30 membros europeus, apenas 9 investem menos de 2%, com esses 9 países apresentando planos concretos para ultrapassar esse patamar no curto e médio prazo. Através dessa medida, o investimento na defesa dos 30 países membros europeus da OTAN é hoje, em 2024, cerca de duas vezes maior do que aquilo que a Rússia, que está em guerra, está gastando nesse setor. Com esse investimento prometendo subir para quase 3 vezes em 2025, com o aumento previsto dos gastos militares europeus. Além disso, vem ganhando ainda mais força um antigo projeto visando a criação daquilo que muitos chamam de exército europeu. Ainda não é propriamente um projeto real, com ainda muitos obstáculos e entraves legais. Mas muitas lideranças militares e políticas na França, Polônia e Alemanha, justamente as maiores potências militares na Europa continental, mostram-se bastante receptivas a esse projeto. Segundo algumas fontes, o objetivo inicial seria a criação de um embrião de força militar europeia, composto por unidades de diversos países europeus. Com esse embrião podendo, em caso de emergência militar, crescer e se transformar em um organismo militar completo, composto por brigadas e batalhões oriundos dos principais países europeus, com um estado maior formado por oficiais desses países. Através dessa medida, a Europa seria capaz de compensar uma eventual redução da presença militar norte-americana no continente, e seria também capaz de se levantar diante de alguma grave ameaça à sua segurança, como, por exemplo, em um cenário de vitória da Rússia na Ucrânia, e com o Kremlin pressionando ou até mesmo atacando a Moldávia. A invasão russa da Ucrânia serviu para mostrar para a Europa que a Rússia, a semelhança do que foi durante a Guerra Fria, continua sendo o seu maior e mais terrível adversário, com essa invasão atuando como catalisador para um grande incremento nos investimentos europeus na defesa. E agora, com Trump e Vance cada vez mais próximos da Casa Branca, a Europa encontra um incentivo extra para acelerar ainda mais o seu rearmamento, visando voltar a ser, mais uma vez, uma das maiores potências militares do planeta. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho